Eu começo a reportagem com uma imagem que é ruim de se ver em televisão. Uma imagem borrada, totalmente desfocada. E sabe por quê? Porque nesta imagem, vítimas poderiam aparecer. E vítimas que não querem jamais se identificar. Vítimas da violência. Uma violência brutal que não para de crescer em Goiânia, região metropolitana, enfim, no estado inteiro. A reportagem que eu vou fazer a partir deste momento é sobre assaltantes de residência. Homens que abusam do poder no sentido de maltratar as vítimas, de levar todos os bens e, acima de tudo, de deixar um reflexo psicológico que dificilmente será apagado. Domingo Central de Flagrantes. Desde as três horas da tarde, a nossa equipe de reportagem está em busca de três criminosos. Bandidos presos pela Rotam logo após cometerem um assalto. Assalto que aconteceu exatamente assim. Duas e meia da tarde, um casal de feirantes ali da feira hippie já tinha terminado todo o trabalho, já estava com uma continha em dinheiro, quando se preparava para voltar para casa. E todo mundo sabe que o feirante não tem como, né, sair ali que não seja um dinheiro em espécie. E foi o que aconteceu. O casal estava acompanhado do filho. De repente, saíram dali sem saberem que estavam sendo observados pelos criminosos, pelos bandidos. Entraram na caminhonete e foram em direção ao bairro onde moram. Aproximadamente nove quilômetros o trajeto percorrido pela família. Quando chegaram a essa casa, a mulher acabou, a vítima acabou ali, né, pegando controle, como de praxe, acionando o portão eletrônico. O portão subiu e os dois criminosos se aproximaram imediatamente. Um de cada lado, anunciando o assalto, colocando terror nessas vítimas. As vítimas desceram do veículo. O carro já estava dentro da garagem. Todo mundo assustado demais. Os cachorros que estavam ali na garagem da casa começaram a latir, já assustando os bandidos. Um dos criminosos, percebendo que o filho do casal se afastava ali pra trás, desferiu um murro nessa vítima. A vítima, então, nessa hora, reagiu à agressão, acertando a boca do criminoso e saiu correndo às pressas, conseguindo ainda passar pelo portão que estava semiaberto. Essa vítima correu, na hora, pra chamar os vizinhos, gritando os vizinhos. Os criminosos se assustaram e fugiram. Foi aí que a polícia militar foi chamada pra captura dos ladrois. Tivemos êxito em abordá-los ainda nas mediações, né, cerca de dois minutos depois que eles fizeram o crime ali. Eu acredito que ia, no máximo, uns dois quilômetros do local que eles empreenderam fuga. E a informação foi veiculada via Copom e com apoio do Graer e do Batalhão Rodoviário, que também as equipes de Rotam efetuaram a abordagem desses indivíduos aí no Parque Tremendão. Gravem bem esses nomes. Jadson Batista de Souza, Gudiene Santos de Almeida, Clébio Ita Silva Rouca, juntos, integram uma extensa ficha criminal, incluindo condenações pela justiça, mas as brechas da lei não permitem que bandidos como esses fiquem fora da sociedade. É exatamente assim que a vítima se vê diante do criminoso, com uma arma apontada à sua cabeça, exigindo ali que ela repasse tudo o que ela tem. Este é um simulacro de uma pistola .40 de uso restrito da polícia. É um simulacro, ou seja, é uma arma falsa. Mas é dessa forma que os três criminosos cometeram um assalto. Nós tivemos acesso aos criminosos, que, como de costume, se mostraram tímidos diante da nossa câmera. Tímidos, talvez, no sentido de esconder o rosto, para que novas vítimas não procurem a polícia. Cara, todo mundo já com passagem. A gente viu o número de passagem de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm roubo à mamada. Por que essa migração para o roubo à residência? É mais fácil? É mais fácil a questão de aterrorizar as vítimas, é isso? Na hora de gritar com a vítima, o senhor fica de boa, gritando, né? É todo machão. Agora não quer falar com a imprensa, não quer falar com ninguém, porque está diante da polícia, é isso? E você, cara? Porque você é jovem, velho. Você é jovem e está nessa porcaria para quê, velho? Não, não estou roubando ninguém, não. Não estou roubando. O que você fez foi brincar de casinha? Foi o quê? Ou de roubar a casa? Do shopping. Está vindo do shopping. A informação que eu tenho não é essa. E você também é bem jovem. Você foi alguma coisa aliciado pelo maior? Quanto ano você tem? Eu tenho 19. 19 anos. Cara, desde quanto tempo você está nessa? Não, não. Vocês têm passagem, já puxei a ficha. E se eu puxei a ficha de vocês, agora, fase adulta. Vocês começaram quando? Faltou o quê para vocês? Banco de escola, educação dos pais, faltou o quê? Eu tenho certeza que a vida não judiou tanto assim. Vocês estão judiando as pessoas. Você não acha que deveria parar com isso? É fácil, né, grandão? É fácil, né, cara? É fácil assaltar a casa das pessoas e depois ser preso aí, saber que pega a porcaria de umas tornozeleiras eletrônicas e vai para a rua de novo assaltar, não é isso? Você tem família? Tem. Tem mulher? Tem. Tem filho? Tem. O que você acha que o pessoal pensa de você? Sua mulher sabe disso? Não, você está só fazendo serviço de Uber. Não ligou para ir lá buscar isso. Faz serviço de Uber, olha só, gente, atenção agora. Se faz serviço de Uber. É por isso que existe preconceito. Eu conheço muito motorista de Uber, massa, legal, assim, ó, massa. Mas é por isso que suja a categoria inteira quando vem umas drogas dessa daqui para poder sujar a categoria. Responde para mim, de verdade, por que você entrou numa dessa? Por que você já tinha passagem? Não, para mim, eu fui para sair. Ah, você foi dar suporte para os criminosos, assaltantes? Não, ligou. Só que é o seguinte, eu estou sabendo que você estava na esquina esperando. Quando eles fugiram, eles já entraram no carro imediatamente. Então, eles falaram o seguinte, peraí Uber, você fica ali na esquina me esperando, que eu vou só fazer um assaltozinho, estou voltando, você vai levar 500 reais, é isso? Quanto que eles te ofereceram? Você tem trabalho fora assaltar? Trabalho de quê? Sou costureiro. Costureiro onde? Na vida não tinha onde eu moro. Qual empresa que você trabalha tem nome? Não. Costura de vez em quando ali e pega uns biquinhos. Trabalho todo dia. Posso falar uma coisa para vocês? Eu fico impressionado pelo seguinte, os caras querem fazer um salário de rico. Só que assim, para ter salário de rico, você tem que no mínimo ter nascido na família, no berço de ouro, ou ter um bom emprego. O que, por exemplo, eu tenho certeza que você não tem, você costurei, ele é um dinheirinho suado. Mas para você, o dinheirinho que você ganha não serve, tem que fazer ele acumular mais alguma coisa. Apesar do criminoso dizer no microfone que é motorista do Uber, a polícia militar afirma que se trata apenas de um bandido mentiroso. O Jadson, que ele afirma ser Uber, ele tem várias passagens pela polícia, crime de roubo, furto e receptação. E ele não trabalha com Uber, não existe aplicativo de chamada, não existia uma chamada previamente combinada. E o que foi levantado pelas equipes, que ele levou as equipes para cometer o assalto, aguardou no veículo, os seus comparsas, efetuaram o assalto e deu fuga a eles também, depois do fato. Lembra que os bandidos pediram desculpa à família? Está aí, olha o resultado de uma mãe que perdeu o filho para o crime. Deixa eu falar uma pergunta à senhora. E para quem acha que roubo à residência é pouca coisa, preste muita atenção nas palavras do tenente. Roubo à residência é um roubo que afronta muito a família e a população, aqui no caso da cidade de Goiânia. Porque o nosso lar, o nosso domicílio, ele é a nossa intimidade. Então, além de o bandido fazer um crime contra o patrimônio, ele invade essa privacidade e aterroriza muitas vezes crianças, idosos e toda a família e traz traumas psicológicos aí, muitas vezes irreversíveis.